Falando nisso, eu vou montar com o Alex agora, deve ser esse pouquinho, Dani. Sim, toda. Estou aí assim. Um kit de maquiagem, um kit de maquiagem pra preparar a pele aí. Porque tem tanta maquiagem que a gente não consegue carregar na bolsa todos os dias, né? Você tava aí assim, né? Amor, eu já tô alongando. Adorei, adorei. Tô todo trabalhado agora. De tudo isso aqui. Nunca mais vou treinar o seu abraço, o peito, nada. Alex, de tudo que você trouxe aqui, o que eu preciso carregar no meu kit de maquiagem que não pode faltar? Pra eu não passar tudo. Sem o filtro solar, no caso o hidratante. As pessoas acham que hidratante faz com que a pele não segure a maquiagem. Muito pelo contrário. Quanto mais hidratada a pele estiver, melhor vai ser. No caso aqui, eu escolhi uma vitamina C, uma vitamina E. Você pode escolher a sua. Que você vai escolher a sua, que você gosta. Até aquele hidratante azulzinho da vovó é bom se você tem a pele muito ressecada. Hoje a gente tem primers também, efeitos líquidos, que são mais fáceis de você estar usando. Esse daqui, por exemplo, é um primer que eu amo. Ele é efeito líquido. Você só borrifa, você tá assim, ó. Na bolsinha também? Precisa carregar comigo? Aí eu vou montar uma bolsinha básica. Eu vou derrubar tudo mesmo. Faz medo. Um primer hidratante que você queira. A escolha da base que você vai ter. Você tem que identificar a cor da sua pele. Sempre teste essa base, Mira. Aqui no colo. Dá aquela testadinha no colo. Porque o colo tem que estar de acordo com o seu rosto. E não o rosto de uma cor e o colo de outra. Sim, acontece muito, né? Isso, acontece muito. Tanto que no verão a gente tente ter uma base para o verão e uma base para o inverno. Olha. Porque no verão acaba que a nossa pele fique mais quente e tudo mais. Vermelhinha, né? Coradinha. E aí você acaba perdendo muito. Então aí você escolheu a sua base. Vamos dizer que aí você tem várias bases. Líquidas, fluídas. Essas bases fluídas é uma das grandes tendências. Eu adoro. É uma base HD. Muito legal. O corretivo. O corretivo também de acordo com o seu tom de pele. De acordo com o seu tom de pele ou sua necessidade. Se você tem uma olheira um pouco mais azulada. Aquela olheira que não sai com nada. Você vai escolher corretivos que tem pigmentações mais coral. Tá. Se você tem uma olheira um pouco mais bonzinha. Você vai escolher corretivos com tons mais amarelados. A pele mais rosada vai para o amarelo. Peles mais quentes. Mais frias que tem essa olheira meio azulada vai para o corretivo coral. Então vamos colocar um corretivo lá. Vamos colocar um corretivo. Uma base. Um corretivo. O pó. O pó você vai carregar na bolsa. Se você carrega na sua bolsa eu prefiro pó compacto. Para não correr o risco de sujar e tudo mais. Aí vem os pincéis fundamentais. Então vamos aqui. Nossa bolsinha. Isso. Um pincel de base. Certo. Um pincelzinho de blush. E um pincel para você esfumar. Quando você for escolher as cores de sombra. Eu prefiro sempre escolher assim ó. Esse daqui é um pó que é um tom mais escuro do que a pele. Que serve também para fazer contorno. Hoje em dia está todo mundo querendo usar contorno. Tudo mais. É legal. Mas cuidado para não ficar muito manchado. É. Se você tiver que escolher entre todos. Escolher apenas um blush. Vá sempre para os blushes não tão rosas. A não ser que a sua pele seja uma pele mais negra. Use blushes em tons mais pêssegos. Ou esse tom rosado. O pêssego é facinho de você saber qual é o blush que reproduz a sua pele perfeita. É só você olhar assim nos pontos altos. E você tem que reproduzir aquela cor natural. O blush é apenas para trazer da pele a vistosidade. Esse aspecto mais saudável depois. Perfeito. Então aí no caso você vai sempre procurar se a sua pele puxa mais para o rosado. Ou mais para o pêssego. Para o salmão. Tá. Põe o blushzinho também. Põe o blush. No caso aqui eu trouxe na paleta para conseguir mostrar para todos. Mas pode ser uma paleta pequenininha. Isso. Já que você vai fazer uma necessaire. Aí vamos partir então para a nossa sombra. Sombra. Sombra, Mira. Hoje eu trouxe aqui uma paleta que tem várias sombras. Tá. Mas se você tiver que escolher uma. Sabe aquela corzinha de nada? Cor de vento assim? Tá. Tá. Essa sombra fundamental. Cor de vento, gostei. Eu ia falar cor de pum, mas não pode. Não pode. Aí você pode escolher essa sombrinha aqui, sempre esse marronzinho. Porque dá uma... Aí também vai na mesma pegada. Isso, vixi. Ah, não. Pera aí. Mas vamos só para resumir tudo então que eles estão me dando bronca. Então você precisa de um pincel. Pincel. O pó da cor da sua pele. Hidratante. E uma sombra marrom. Você está feliz da vida. E uma máscara de cílios. E não passa vergonha. Por favor, por favor, que assim você não vai passar vergonha de jeito nenhum.